Olá alunos, bem-vindos à nossa segunda videoaula do curso técnico em automação industrial, disciplina de comandos em máquinas elétricas. Meu nome novamente é Romulo Randel. Nessa videoaula nós iremos ver um pouco sobre máquinas elétricas propriamente ditas. A gente verá sobre cada um dos tipos, passar um pouco sobre a introdução a máquinas elétricas, falar sobre máquinas CC, máquinas CA, monofásicas e trifásicas. Bem, introduzindo um pouco sobre máquinas elétricas, a primeira coisa que se deve saber é que existem dois tipos de máquinas elétricas rotativas, que é o motor e o gerador. Enquanto o motor utiliza energia elétrica para produzir energia mecânica, normalmente ele é alimentado em CC ou CA para produzir uma rotação de seu rotor, o gerador ele faz o processo inverso, ele utiliza energia mecânica para produzir energia elétrica. As máquinas elétricas rotativas, tanto motor quanto gerador, podem ser classificadas em máquinas CA e CC, dependendo de sua alimentação. Enquanto as máquinas CC são subclassificadas de acordo com o arranjo dos seus enrolamentos, se eles estão em série, derivação de forma composta ou se eles são independentes, as máquinas CA são classificadas quanto a quantidade de fases de sua alimentação, seja ela monofásica, com apenas uma fase, ou trifásica, com três fases. A máquina trifásica ainda pode ser subclassificada em máquinas de indução e máquinas síncronas. A gente vai ver um pouco de cada uma delas agora. Em qualquer máquina, seja ela CC ou CA, nós temos duas regiões bem distintas, que é o estator e o rotor. O estator é a região da máquina que não entra em movimento, que é permanentemente fixo. Enquanto isso, o rotor é a região da máquina que entra em movimento rotativo. Falando especificamente de máquinas CC, os enrolamentos de campo estão localizados no estator, enquanto que os enrolamentos de armadura estão localizados no rotor. Sendo ainda um pouco mais específico, indo falar sobre geradores CC, no gerador, o estator é alimentado com a tensão CC fixa e gera também um campo eletromagnético fixo. Um movimento, devido a uma ação externa no meu rotor, promove um movimento também da bobina. Esse movimento da bobina gera uma corrente induzida ao longo da minha bobina, corrente S induzida em CA. Aí temos dois pontos importantes, as escovas e o comutador. As escovas e o comutador, eles permitem a saída da corrente do meu gerador CC em corrente contínua. De que forma? As escovas permanecem estacionárias, deslizando pelo comutador, enquanto o comutador rotaciona junto com o rotor. O comutador funciona como um retificador mecânico, permitindo que a saída da minha máquina seja em CC. Falando um pouco agora sobre o motor CC, a alimentação dele se dá tanto no estator quanto no rotor. O estator, que são os enrolamentos de campo, e o rotor, que são os enrolamentos de armadura, são ambos alimentados em tensão CC. Dessa maneira, eu vou ter um efeito de rotação da minha bobina. Devido aos dois campos eletromagnéticos produzidos tanto pelo estator quanto pela bobina no rotor, o rotor vai acabar se movimentando por ação eletromecânica. Logo, essa interação entre os campos produz a rotação da armadura, que é o próprio rotor. Quando a bobina está ortogonal ao campo fixo, não existe reação entre os campos, mas a bobina continua girando pela ação do torque anterior. O comutador e as escovas, eles continuam fazendo o mesmo papel que faziam antes. Eles fazem com que os terminais de saída, positivo e negativo, eles sempre permaneçam em CC. O gerador CC e o motor CC, eles apresentam circuitos bem parecidos. O circuito equivalente aparece para vocês agora na tela. Vejam que a diferença entre um e outro é que, enquanto no gerador a corrente de armadura sai do meu circuito, ou seja, o meu gerador está produzindo uma corrente em direção à carga, no motor CC a corrente de armadura entra no motor, o que quer dizer que eu tenho uma fonte externa o alimentando. Os circuitos equivalentes de motor CC e gerador CC são bem próximos. Agora a gente vai apresentar os tipos de geradores CC. Esses tipos também são aplicáveis a motores CC, mas por simplificação, vamos ver apenas os circuitos equivalentes dos geradores. Bem, aqui temos um gerador auto-excitado série, em que a armadura está em série com o meu campo, ambos os enrolamentos estão na configuração série, e ao lado temos um gerador auto-excitado, chunte ou derivatido, em que a armadura está em paralelo com o meu campo, ou seja, os enrolamentos de armadura estão em paralelo com os enrolamentos de campo. Agora temos um gerador auto-excitado composto, em que os enrolamentos de armadura e os enrolamentos de campo, eles não estão somente em série nem em paralelo, mas sim em uma composição desses arranjos. E ao lado temos um gerador com estação independente, em que campo e armadura não possuem nenhuma conexão física. Esses são os arranjos possíveis principais de campo e armadura em um gerador CC. Saindo um pouco de máquina CC e indo para máquina CA, vamos primeiramente falar sobre máquinas CA monofásicas. As máquinas CA monofásicas, em geral, são tidas como motores monofásicos. Aplicações de geradores monofásicos são um tanto mais incomuns. Motores monofásicos podem ser de dois tipos. Ele pode ser um motor universal ou um motor de indução de fase dividida. O motor universal é o mais compacto, com um conjugado bem elevado. E eles são inadequados quando se trata de velocidade constante. Então, em aplicações que eu preciso de velocidade constante, não é o ideal você aplicar um motor universal. Exemplos de aplicações são em aspiradores de pó, eletrodomésticos de cozinha e furadeiras elétricas. Vocês podem ver na tela o circuito equivalente de um motor universal. Por outro lado, o motor de indução de fase dividida, ele possui um conjugado moderado. Ele é o motor mais barato entre os monofásicos, em uma faixa de tensão entre 50 e 500 watts. Exemplos de aplicação de motores de indução de fase dividida são ventiladores, sopradores e bombas centrífugas. Vocês podem ver aí na tela o circuito equivalente de um motor de fase dividida. Vejam que ele possui dois ramos distintos. O motor de enrolamento, o enrolamento principal, que é aquele que vai fazer com que o motor permaneça em funcionamento, e o auxiliar, aquele que é utilizado apenas na partida. Vejam que existe uma chave centrífuga que abre o ramo dos enrolamentos auxiliares. Isso para que, após a partida, essa chave abra, e então permita que esse ramo seja excluído do meu circuito. O motor de fase dividida, ele ainda pode ter a introdução de um capacitor de partida, ou de um capacitor permanente, dependendo da minha aplicação. Quando eu coloco um capacitor de partida, é que eu preciso facilitar apenas a partida da minha máquina, que ela tem uma partida difícil. Exemplos disso são em compressores, bombas, ar-condicionado e equipamento de refrigeração. Vocês podem ver aí no circuito equivalente, que ainda existe uma chave centrífuga, que ela abre após a partida do motor. Por outro lado, no motor de fase dividida com um capacitor permanente, apesar de ser mais barato, ele apresenta um capacitor permanente no meu ramo de enrolamento auxiliar. Isso porque não existe, nesse motor, não existe uma chave centrífuga que abra esse ramo dos enrolamentos auxiliares. Dessa forma, esse ramo permanece mesmo depois da partida. Esse capacitor, ele serve principalmente para melhorar o fator de potência da minha máquina durante a sua atuação. Bem, saindo das máquinas monofásicas e indo falar sobre as máquinas CA trifásicas, nós temos dois tipos essenciais de máquinas trifásicas. São as máquinas síncronas e as máquinas assíncronas, ou máquinas de indução. Pelo nome, já existe uma diferença clara. As máquinas síncronas, elas rotacionam sempre em velocidade síncrona, em velocidade constante e síncrona. Enquanto que as máquinas de indução, ou máquinas assíncronas, elas sempre rotacionam em velocidade inferior à velocidade síncrona. Apesar dessa diferença de nomenclatura já ser clara, ambas as máquinas possuem diferenças em sua própria construção. Não são somente essa diferença simples de velocidade síncrona. A velocidade síncrona pode ser observada na tela, pode ser calculada a partir de 120 vezes a frequência sobre o número de polos. Esse resultado é dado em rotações por minuto. Falando especificamente de máquina síncrona, na máquina síncrona, o rotor, nesse caso não mais enrolamentos de armadura, e sim enrolamentos de campo, são alimentados em tensão CC. Enquanto isso, o estator, onde depositam-se os enrolamentos de armadura, tem alimentação CA. Isso mesmo, uma máquina CA síncrona, ela possui alimentação CC e alimentação CA. No entanto, a alimentação CA é a alimentação preponderante. As alimentações, apesar de ser CA e CC, caracterizam essa máquina apenas como máquina CA. As aplicações como gerador da máquina síncrona, elas são normalmente as de grande porte, e são as mais comuns, encontradas principalmente em usinas hidrelétricas, usinas nucleares ou usinas termoelétricas. Enquanto isso, os motores síncrona, eles são aplicados normalmente quando se precisa de uma velocidade constante, como em bombas, em potência fracionária de relógios elétricos ou temporizadores, e na indústria, de modo geral, quando se necessita de uma velocidade constante. Uma grande desvantagem da máquina CA síncrona é porque o motor não parte por si só, por conta que, antes de entrar em processo de rotação, a máquina entra em processo de vibração, não permitido que o rotor seja rotacionado. Dessa maneira, precisamos que alguns métodos sejam utilizados para que haja partida. Um dos métodos é a partida com a alimentação de fonte de frequência variável. Eu vou partir ela com a alimentação variando sua frequência. Ou então, eu posso partir a máquina síncrona, primeiramente com um motor de indução, e depois, transformá-la em máquina síncrona novamente, com a alimentação CC em seu rotor. Já a máquina de indução, ela também possui enrolamento de campo no rotor e enrolamento de armadura no estator. No entanto, ela é alimentada apenas em CA no estator. As bobinas do rotor, elas recebem a alimentação induzida, ou seja, a partir da alimentação CA do meu estator, há indução de tensão induzida nas bobinas do meu estator. Logo, eu só tenho uma alimentação, que é a alimentação do estator. Geradores de indução, eles são bem comuns. No entanto, em algumas aplicações específicas, eles são presentes, como por exemplo, em aerogeradores, em que se não tem uma velocidade constante dos ventos, e em alguns momentos, é preferível utilizar uma máquina de indução. Motores de indução, no entanto, são largamente utilizados na indústria. São os mais utilizados, inclusive. Desses motores, nós temos dois tipos de rotor. gaiola de esquilo e o bobinado. O gaiola de esquilo, ele é o mais empregado. Por quê? Porque ele é o mais barato e que requer menor manutenção elétrica. Já o bobinado, ele é um pouco mais caro e tem menor rendimento, mas em algumas aplicações específicas, ele é requisitado. Quando estamos falando em motores de indução, cabe-se fazer alguns aspectos, cabe-se fazer alguns comentários sobre aspectos das perdas de potência. Primeiro que existem as perdas no cobre do estator, perdas no núcleo e perdas no cobre do rotor. Essas perdas são bastante semelhantes às perdas que existem lá no transformador, até por conta da indução de tensão do rotor no estator. Além dessas perdas, ainda existe a perda por atrito e ventilação e as perdas suplementares, diversas de vários pontos. A potência de saída do meu motor, propriamente dito, ela pode ser encontrada a partir do toque da carga vezes a velocidade mecânica do rotor. Bem, o ponto principal de motores de indução é saber o escorregamento atual daquele motor. O escorregamento, ele é uma espécie de relação que se faz entre a velocidade síncrona, que seria a velocidade máxima inalcançável para o motor de indução e a velocidade real do meu rotor do motor. Dessa maneira, eu posso calcular o escorregamento em porcentagem, fazendo a diferença entre a velocidade síncrona e a velocidade real do motor sobre a velocidade síncrona, multiplicando esse valor por 100, como aparece na tela. O escorregamento do motor, ele depende de duas coisas. Primeiro, as perdas mecânicas por atrito e por arrastamento. e segundo, pela carga imposta. Isso mesmo. O escorregamento, ele não é definido do motor. Ele também depende da que carga esse motor está imposto. O motor a vazio é um motor em que o escorregamento é aproximadamente zero. Nesse caso, a velocidade real do motor é muito próxima da velocidade síncrona. No entanto, não é idêntica, porque existem as perdas mecânicas. no sentido oposto, quando o escorregamento for igual a 1, nós temos um rotor bloqueado em que a velocidade real do motor é igual a zero. Em geral, quanto maior o motor, menor é seu escorregamento. Valores típicos são a vazio, 0,5%, e a plena carga, entre 3% e 5%. Bem, pessoal, essa foi a nossa aula, nossa segunda aula. Até a próxima! Tchau!